Boa noite, rapaziada malévola e benévola e neutra desse Brasil e do mundo. Tô aqui pra fazer um vídeo tiriqueada sobre um filme da categoria da Alter Jeito pra Assistir, que é o Possessor, filme novo de ninguém menos que Brandon Cronenberg, melhor dizendo, filho dele mesmo, do David Cronenberg. O filho é Cronenberg e o pai é Cronenberg, essa aparentemente é a maneira que as coisas funcionam. Mas enfim, o Cronenberg é um diretor seminal de filmes de body horror, como Videodrome, Scanners e tantos outros, The Brood, enfim, qual nada que é dos cirurgiões, dos gêmeos diabólicos lá, Dead Rangers. E o filho dele faz um filme que é impossível não pensar no pai, eu não vou dizer que é completamente derivativo, mas é um filme que bebe muito da água do pai, porque ele faz exatamente o que o pai dele gostava de fazer pelos anos 80 e talvez até os 90, misturar violência com tecnologia e tecnologias orgânicas meio repulsivas, assim. E a história do Possessor não é o único, o Cronenberg não é a única referência, são muitas referências, assim. Mas enfim, a história do Possessor é, num futuro aparentemente próximo, uma mulher, que diga-se de passagem é a Mandy, do filme Mandy, que é um ótimo filme, que tem uma ponte para fazer o costume, ela é uma agente de uma organização misteriosa que paga ela para incorporar pessoas que foram raptadas por essa, vamos tentar explicar, a empresa rapta pessoas, dopa elas e insere um chip no cérebro delas. E aí deixa elas em algum lugar que ela, enfim, sei lá onde, desacordadas. E aí, essa mulher, ela entra numa máquina e com uma série de fios e cabos que fazem com que ela consiga fazer uma conexão com a mente da pessoa do chip. E ela habita o corpo dessa outra pessoa remotamente e controla a mente dessa pessoa e comete crimes, tipo assassinatos com o corpo dessa pessoa e o intuito também é que a pessoa, e ela se mata em seguida para matar o corpo da pessoa, o hóspede, e essa mulher voltar para a realidade do corpo dela, assim. É um jeito ótimo de conhecer assassinatos porque tem um executor, que é essa pessoa que foi controlada e essa pessoa morreu. Então, caso fechado e a empresa ganha o dinheiro delas e ninguém se fode nessa brincadeira. Só, obviamente, quem foi usado nesse truque e a vítima em si do assassinato. E é um filme que... ele tem tudo que eu gosto, assim. Ele é um filme colorido, com essas cores do cyberpunk, assim, luzes fortes, uma cor que domina o quarto inteiro, assim, as pessoas assumem a cor da iluminação do local, sabe? Tipo, uma sala toda vermelha, uma sala toda rosa, coisas que eu adoro. Tipo, tem isso no suspírio, obviamente. Tem esse horror corporal, essa coisa dos fios no cérebro, é um filme super violento. Também os homicídios são super gráficos, porque essa mulher tem uma fissura por matar pessoas da maneira menos simples e mais convoluta e violenta possível. Tem trucagens visuais bizarras, assim, surreais e psicodélicas, desses momentos de transição em que ela incorpora a mente de outra pessoa. São uns efeitos muito bizarros, ela meio scanners, assim, o efeito da coisa. Tem uma história, tipo, simples, mas curiosa, que me deixou investido. É, uma atmosfera muito rica e muito macabra, sombria, assim, muito... Eu gosto dessas coisas, tipo, dark, noir, tech, cyber, porra louca do caralho, assim, tipo... É um filme que, não vou dizer que eu achei fantástico, mas que, tipo, se tem um filme que foi feito comigo em mente, assim, é esse Posessa. Ele é, claro, muito bem feito, efeitos práticos, muito maneiros. É... Tudo bem a la Cronenberg, tipo, exato, tipo... Próteses e bonecos e coisas assim, e sangue físico e não digital, assim, várias... Tudo isso muito bem feito, a violência é extremamente contundente e aflitiva, às vezes. É, personagens... Não vou dizer os personagens mais complexos do mundo, mas... Tem uns questionamentos legais, porque, tipo, ela controla a mente dessas pessoas que vão assassinar, mas, às vezes, a pessoa consegue recobrar controle. Então, tem um duelo interno entre a mente do hóspede e a mente da mulher que tá parasitando, assim. E umas cenas surreais que se passam na psique conjunta desses dois personagens interagindo, assim... Então, esse lado filosófico da coisa é legal. É... Tem... O que mais eu posso falar? É... Todo... Um jogo de direção, assim, maneiro, que soma a todo esse tom meio bizarro, tecnológico, meio terror tecnológico do filme. É... Esse... Bom... É... Eu acho que... Os cenários são legais, são bem variados, assim... Essa questão ali me lembrou várias coisas. Me lembrou, por exemplo, o Hitman, a série de jogos, que tem um assassino que ele... Ele não incorpora as pessoas, mas ele... Assume... Ele gosta de se vestir das pessoas. E ele vai nos lugares mais extravagantes, cometer crimes nunca da maneira mais óbvia, sempre de um jeito meio esdrúxulo, que é o que acontece muito nesse filme. É... Ele me lembra o Existence, que é um filme do pai desse giletor todo, o famoso Cronenberg sênior, que é um filme também que tem a ver com realidade virtual e tecnologia orgânica que faz você entrar em outro corpo. Ele lembra a Matrix, é claro, porque tem essa coisa de jack-in, jack-out, assim... É... O que é real, o que não é. É... Ele tem... Ele parece... Beyond the Black Rainbow, que é o filme do diretor de Mandy, um filme também muito surreal, super colorido, e com essa atmosfera opressiva e brutal, mais etérea e magnética de alguma forma, assim... Eu acho que são referências, assim... O filme não é uma cópia dessas coisas, mas ele é um amálgama de filmes bacanas, assim... É... Que eu... Tipo, impossível eu não pensar nele. E... É, eu acho que a gente pode ir pros critérios, porque já deu pra dar um sentimento geral, assim, da coisa, né? Dessa mulher, que incorpora os caras, e os caras tentam recobrar o controle, mas ela também vai perdendo o controle, porque quanto mais ela faz missões, assim, mais ela se desconecta da própria realidade, e entra com umas desordens associativas bizarras, então vamos pros critérios. Atuações e credibilidade das ações de personagens, atuações boas, a Andrea Risborough, que é a dita Mandy, tá bem no papel, é uma pessoa que é meio que uma camaleoa, porque ela tem que interpretar outros personagens, mas ela tem um conflito de identidade por causa do que ela faz, tem uma relação conturbada com o ex-marido, que não sabe se é isso ou se é atual, com o filho, é... Tem o Sean Bean, o clássico, obviamente o Sean Bean não se dá bem nesse filme, como todo mundo sabe que o Sean Bean sempre se foge nos filmes. É, atuações boas. Tem um cara que é habitado pela mulher que manda muito bem, assim, porque esse conflito interno dele é explorado de uma forma legal e as expressões faciais e as nuances dele estão muito boas, vou dar uma nota 8.6. violência e efeitos especiais, não tenho que falar, violência fenomenal, efeitos especiais ótimos, trucagens visuais psicodélicas, super bizarras e bem feitas, assim, a transição, os momentos entre corpos, assim, meio surreais, fantásticos, assim, dela no espaço mental do outro cara, são sempre muito fodas, assim, a violência é extremamente gráfica, extremamente realista, extremamente incrível e esteticamente aprazível, como eu gosto de falar, gosto de um filme de gore, esse filme é um filme de gore de ponta, assim, toma nota 800, 834, valendo 837, e por fim, sustos e teor psicológicos, sustos, não é um filme de susto, embora tenha momentos chocantes e subitamente aterradores, teor psicológico, eu acho que ele mexe muito com essa questão do psicológico e com uma ideia bem aterradora de o seu corpo ser usado para cometer crimes, enquanto você testemunha de dentro do seu corpo, uma coisa meio get out, de certa forma, acho que ele é eficaz, ele tem essa atmosfera sombria e pesada, eu achei que isso ficou, assim, comigo, então vou dar uma nota 99.2 para esse critério, e é isso, Possessor é um filme que você tem que fazer suas ratarias para encontrar, e talvez tenha uma marca d'água aí, não sei, eu vi licitamente, não sei como, mas eu vi, Possessor 2020, vejam e fiquem ligados que tem mais coisa por ver no canal Passeio Noturno, valeu, esteja gravando por favor, tá gravando